Esse é o meu coração, liga o seu amor Esse é o meu coração, liga o seu amor Esse é o meu coração O meu coração, liga o seu amor Esse é o meu coração, liga o seu amor Esse é o meu coração, liga o seu amor Esse é o meu coração, liga o seu amor Esse é o meu coração, liga o seu amor Esse é o meu coração, liga o seu amor Música 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 Música